Galera, sejam bem-vindos, eu sou o Duarte, e bora lá conquistar mais um troféu no jogo Adventure Time, o segredo do reino sem nome. Então já fica à vontade para se inscrever no canal, por favor deixar seu like e compartilha o vídeo com seus amigos. O nome do troféu que a gente vai conquistar é Espada de Grama, e a especificação é a seguinte, nós precisamos receber o treinamento de espada. Galera, para a gente receber esse treinamento, a gente vai ter que juntar 20 globos de goma. Então é só a gente procurar no cenário, que a gente consegue encontrar dentro dos baús, embaixo dos arbustos, e também embaixo daquelas pedras gigantes que tem no cenário em geral. Então a gente vai fazer essa busca, para que a gente consiga encontrar esses itens. Bom, eu encontrei um globo de goma aqui dentro de um baú verde. Aí quando eu peguei esse globo de goma, aí ficou o total de 15, eu já havia pegado alguns. Aí o próximo que eu vou encontrar, embaixo de um arbusto. Então galera, é só fazer esse esquema, é só procurar direitinho, que vocês conseguem encontrar o total de 20. Agora eu vou me dirigir a esse local, onde tem o mestre da espada de grama. Aí eu vou apertar Start, e vou mostrar que eu tenho o total de 20 potes de goma. Então agora eu vou apertar o X, vou entregar para ele, para que eu possa receber esse treinamento. Bom galera, ele vai me dar o treinamento, e agora vai ser confirmada a conquista com o troféu, espada de grama. Troféu conquistado, e esse aí é o procedimento bem básico, para a conquista desse troféu. Só que tem um detalhe galera, quando a gente recebe esse treinamento, a espada do Fim, ela fica bem forte. Só que agora nesse momento não é possível perceber, simplesmente porque o sangue dele, aqueles coraçõezinhos que estão lá em cima, eles estão vazios. Então a gente vai ter que encher toda a quantidade de energia, para que a espada fique bem forte. Então, quando eu tiver com o total de corações totalmente completo, ele vai começar a dar algumas espadadas bem fortes, e vai soltar alguns redemoinhos, na direção horizontal, sempre para frente. E quando ele toma dano, porque ele perde algum coração, então ele perde automaticamente esse poder. A espada fica um pouco mais forte, mas perde esses redemoinhos que vão na direção horizontal, ou seja, para frente. Então o esquema é esse aí, é vocês se focarem em não perder sangue, para que a espada do Fim fique sempre forte, e vocês consigam aí matar os inimigos de uma forma bem rápida, e bem objetiva, com um golpe bem forte. É um esquema que eu vou fazer agora. Ele começa a fazer esse ataque, porque o sangue dele está cheio. Quando ele esvazia, dá uma fraquejada, então você tem que sempre estar enchendo, para você manter esse poder. Galera, essa é mais uma dica que fica do Duarteira Play. Eu agradeço a todos desde já. Fiquem com Deus, podem contar comigo, e é nóis sempre.